Levanta a mão, geral levanta a mão Eita, beatizada assim o que? Que não tem força e ferra, que não tem rima de ferra Que não tem força e ferra Que não tem força e ferra Que não tem rima de ferra, que não tem ideia de ferra Ei, 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 ei Libero ou, ou, ou Botar ele caralho, botar ele caralho Depois caralho, depois caralho Ei, isso é forte, você também é forte Já por aqui, mas só que ainda assim Você tá por hip hop e já no hip hop Quem tá é o free, caso você faça Você sabe, faço, que você é uma faça Age contra mim, sabe que de fácil Hoje você não faça, porque no caso Quase evoluir, sabe o que é isso Que é compromisso, por isso mesmo que eu me comprometi A nunca mais já ficar omisso Pegar e mostrar um serviço aqui Independentemente, já te plante Eu peço mesmo, é pra que tu levante Um pouco mais de mente, pra poder seguir aditante E bem mais a frente Eu faço minha rima, poesia de esquina Meu mano, por isso eu gosto de sua rua E, mesmo não brotando lá Eu garanto de rima, eu sou o melhor da sua Mas, enquanto eu vou mostrando um mano Que acha que é porra de mano, eu lamento Tô aqui porque eu tenho talento Eu não quero um hype, reconhecimento Essa é a palavra Por isso eu junto minha rima de triste Ele dá um arrepio Encho minha cabeça de rima e rap Pra poder preencher todo meu vazio E, enquanto eu mostro pra você, não mano Que eu espanto minha tristeza Morri, mas o meu caderno, mano Eu exorcidei os demônios na minha cabeça Tudo bem, mas é tudo assim Eu sei bem pro que você veio Você vem aqui porque tava tipo saco vazio Mas o que eu já tava de saco Cheio de ouro e coisa assim Então, não faço a verdade E tenho um cabulosidade Eu quero só ser melhor, eu quero ser verdade Não mano, eu vim pra cá porque Dentro da cabeça eu vi que eu tinha um argumento E, mesmo construindo a minha história E toda a minha caminhada Eu não carrego mais um saco de cimento E, quando eu mostro pra você, meu mano Que na rima eu construo, eu sou engenheiro Mas, nota no meu estudo Você vai ver o interlúdio O arquiteto e o ajudante de pedreiro Tudo bem, arquiteto e ajudante de pedreiro Então manda pedrada por aqui Ou então por inteiro Mas só que metade você não faz nada Então, camarada Mostra mais do que levada Pra poder você falar Além do ajudante Qualquer vez você parou pra Realmente para pra ajudar É sério Na moral, meu mano É por isso que eu vou mostrando Que você é um cara Esquanto falou Que eu não faço nada Pra você não manda nada O mal de não fazer nada Quem não faz nada Fala do outro Enquanto eu vou mostrando pra você, meu mano Eu não vou pela cabeça Que eu sou pandene Eu sou periferia Eu vim de lá no Super V Igual BK Eu já era correria Até sem tênis Tudo bem, então, tá Mas, ainda assim Você tem que ver Que além da Copa do Pan Aqui, é claro Você vai tremer Então não teme Na tua tene Por isso que você Para Aí Antes de ser shampoo Eu não sou condicionador Então não pense que eu vou Pusar condição pra tu Não fala de Copa Porque eu tô na rota, meu mano Agora eu te dou papo reto Não ligo pra Copa Em mim Cê não vota Enquanto o jogador Perdendo o caneco E quanto eu mostro pra você, meu mano Que eu tô na pista Eu sou preto O rap é de gueto Não pago falar Pra jogador Que dá papo racista Aí Calica Palavarulho Pro primeiro round Rap, rap nacional Aí, vocês viram Caiu o reloche aí Do lado direito aqui Quem curtiu a rima É o freestyle do Free Mão com alto e barulho Uma palminha Certo Diferentemente Quem curtiu a rima Do Spike Mão com alto e barulho Para confirmar Free Era pra vocês melhorar A palma Spike Certo Mais um girado Fala pra mim 3, 2, 1 Spy com um a zero Mas nada tá perdido Vamos aqui, vamos Solta a DJ Ninja Batalha do Forte Tá vivo ou não tá? Quem tá vivo Grita sangue 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 É isso Mas se tu não tem flow Não adianta flipar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas se tu não tem flow Não adianta flipar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Será o ouro 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 Vai até eles caralho Que faz de caralho Que faz de caralho Que faz de caralho Tô, 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 tô Tem um cara que eles valorizam o dinheiro e não a cultura Eu rimo na rua meu mano mostrando que eu sou contra toda a ditadura Por que eles ligam pro dinheiro e caga pra inteligência Eu não sou ricom, mesmo assim alvozando a minha sabiência Sou conta de lança, tenho um pé, meu dia da cor da esperança Afinal de contas mano quem espera e mantém o pé no show sempre alcança Sempre que eu faço a minha pose e a rima é ligeira Mesmo com o pé no show eu me estico mano e com o meu rap eu posso alcançar as estrelas Nada de calça as estrelas, nada de quanto eu falo você sabe que você não manda aqui Quanto free por isso não é motivo você tá de roteira Não é na estrela, é de esteira, mas ainda assim eu tenho pra dizer Se quem espera o classe imagina quem anda, que tá pronto para fazer Dá pra entender um pouco mais do que que eu posso fazer direto por aqui Você sabe muito bem que tu MC e que também tem muito a crescer e acrescentar Você falou de preço, mas só que tem uma coisa que faltou no endereço Fota não é o preço, é falta de apreço e valor Pronto pra crescer meu mano, sempre passou mais e nunca subtrair Porque o rap é muito sujo, é sujo igual poeira Eu já vi vários caras hypados subir e trair o bloco Quanto eu vou mostrando eu ganho na loto Eu não vendo como eu posso Porque afinal eu conto eu faço a proteção do anjo da varda Ele é o que escolta Ele é você que escolta, mas ainda assim um dia ele volta e vai Por isso que eu já vi quem é subi e cair Só porque quem tava lá não deixa mais Cê sabe como é que faz Se você não sabe pare, ouça bandido de wi-fi Mas ainda assim você sabe que eu só não tô na louça Ei sim, ei Cê recito até na louça Tranquilo o respeito na moça O cara que fala que é revolucionário Aqui na batalha em casa nem lavo uma louça Mas enri o quanto eu vou mostrando Mano que agora é sem tristeza Cê desce pelo cano pra tô italiano Porque hoje eu quero um prato na cabeça Ei, quer quer pra prato? Mas onde você vai pôr toda comida? Eu quero botar mais do que na tigela Já sou tagarela por toda minha vida Dá pra entender um pouco mais do que pode ser tipo longa vida Mas ainda assim eu sou perna longa pra poder bater em toda longa vida Aí, também sou tagarela meu mano E se der oportunidade eu falo bem É porque é igual o Freud Eu canto porque eu sou carente Eu preciso falar com alguém E o quanto eu vou mostrando pra você meu mano Que vários discos que tá fazendo pouco caso Mas isso é poesia Eu já falei periferia meu mano Isso não é rima Isso aqui é um desabafo Isso realmente é desabafo Eu tô ligado meu mano Que isso aqui é periferia Fada mesmo é que eu também me sinto Freud Todo dia que eu acordo eu penso Ah meu mano, bom dia É tudo que eu penso pô E em todo momento eu tô extenso pô E eu acho lamentável Nego que nunca entende Que isso aqui é a cultura que se faz com o amor Ai! Só quem tem amor pela cultura faz barulho Aê! Caraca, amor tá em dias, certo? Vocês ouviram, vocês decidem Spike começou Quem curtiu a rima do Spike Mampu alto e barulho Certo? Quem curtiu a rima do Free Mampu alto e barulho Aê! Aê! Vocês estão lá Aprenderam Spike segundo o público Mais os jurados 3, 2, 1 Spike para... Tchau!